Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Celina aqui mais uma vez. Hoje vamos estudar mais uma unidade de medida, agora de tempo, na nossa aulinha de matemática. Vamos lá? Primeiro, nós vamos fazer nossas correções, que tem bastante, vamos dizer assim, nós fizemos a junção de todas as atividades que fizemos na aula ao vivo e nas gravadas, vamos fazer a correção da atividade de casa. Aqui estão as páginas. E vamos para o nosso conteúdo, onde, quando formos falar da medida de tempo, vamos abordar tudo aquilo ali. Horas, dias, semanas, meses e anos, que vai estar lá na página 94 até a 97. E a atividade de casa, vocês vão responder da 94 também a 97. E o plus, que é lá no finalzinho do livro, 225 e 226 do nosso livrinho de matemática, Farias Brito, volume 3. Bora lá. Medida de massa e de capacidade. Olha só. O título está os dois. E aí aqui é a medida de quê? Da massa, que é grama ao quilograma, e capacidade ao litro. Não é isso? Vamos fazer a correção de tudo. Olha só. O grama e o quilograma. Observe as imagens ao lado e responda as questões. Quantos quilogramas tem o pacote de açúcar? Aí você ia observar lá, ele dá o quilo, que é quanto? Um quilograma. O pacote de arroz tem mais de um quilo ou menos de um quilograma? Aí você observa, lá tem dizendo que tem cinco. Então, aí é mais de um quilo. Quantos gramas tem o pacote de amendoim? Quando você olhar lá o pacotezinho de amendoim, você vai ver que tem 400 gramas. Não tem segredo, é só observação mesmo. E o pacotezinho de orégano? Tem mais de 500 gramas ou menos de 500 gramas? Olha só. Tem menos de 500 gramas. É só você observar o numerozinho aqui. Aqui está meio desfocado, mas no livro de vocês dá para vocês verem bem nítido. Indicamos um quilograma, um quilo, porque, como eu falei para vocês na aula anterior, que, geralmente, você não vai ver escrito. Você vai ver as letras que, como é que eu posso dizer aqui, identificam o que é um quilograma, que é o KG. E o grama também, a letrinha G. Calcule mentalmente, ou seja, na cabeça, e complete a frase. O filho de Karina nasceu com 3 quilos. Só que, depois de dois meses, quando ela foi ao pediatra, ele já estava com 5. Então, podemos observar que ele o quê? Aumentou os quilos, não é isso? E aí, quantos quilos ele engordou? Se ele tinha 3 e passou a ter 5? Como ele fala em cálculo mental, eu poderia só pensar assim. 3, para chegar em 5, faltam 2. Mas, mesmo assim, a tia quis fazer um cálculo. Mas, não tem problema, é que ele fala mental. Mas, eu quero só mostrar como é que eu cheguei no resultado. Se eu for calcular mentalmente, eu penso, de 3 para 5, já tenho 3. 4, 5. Então, ele engordou 2 quilos. Mas, se eu for fazer o cálculo mental, eu pego a quantidade que ele tem hoje e vou diminuir pelo que ele tinha. 5 menos 3 é 2. Então, ele engordou 2 quilos. Tia, eu sou obrigada a fazer o cálculo? Não, meus amores. Até porque aqui ele fala de cálculo mental. Mas, como na matemática tudo é testado e comprovado, a tia quis trazer o cálculo, mas você não precisava fazer. Fábio, ele foi à feira para comprar temperos. Ele comprou 10 gramas de pimenta do reino, 20 gramas de alecrim e 15 gramas de colorau. Qual foi a massa total de temperos comprados por Fábio? Olha só, gente. Observe uma coisa que eu falei para vocês. que quando você for fazer um cálculo, que tem as unidades de medida, seja de massa, seja de capacidade, enfim, ela, para você somar todas, elas vão ter que estar com a mesma unidade de medida. E observe que todas aqui são o quê? Grama. Então, eu posso somar, não posso? Por que eu digo isso? Porque, se, porventura, não tivesse todas com a mesma unidade de medida, eu ia ter que fazer uma transformação. Que isso não é coisa que nós vamos ver no decorrer dessas aulas aqui, não, tá, gente? Quando vier, vem exatamente todos padronizados, todos iguais, para você fazer só uma continha só. Então, olha só, ele vai somar 10 mais 20 mais 15, que vai dar quanto? Bora lá. Zero mais zero? Zero. Zero mais cinco? Cinco. Um mais dois? Três. Três mais um? Quatro. Então, ao todo, foram quantas? 45 gramas, que é o que a massa total de temperos. Observe a imagem, marque com X a frase correta. Olha só, aqui é uma balança que serve para fazer a questão da pesagem, do peso, da massa. E observe que o carrinho está mais embaixo, e o trenzinho está mais em cima. Como ele está mais embaixo, significa o quê? Que ele está mais pesado. O peso, a massa dele é maior. E o trenzinho, no caso, seria mais leve. Então, bora ver aqui os questionamentos. O carrinho é mais pesado que o trenzinho? Sim. O trenzinho é mais pesado que o carrinho? Não. O carrinho é mais leve que o trenzinho? Também não. Então, a resposta só seria essa, que o carrinho é mais pesado. E explique para um colega como você pensou para marcar a frase correta e ouça a explicação dele. Aqui seria uma resposta pessoal, tá, gente? E aí, mas eu até já respondi para vocês. É só você observar a balança. Quando a balança está mais baixa, um lado mais baixo, significa dizer que ali pesa mais. Tá bom? Então, bora lá. Observe a melancia, a maçã e a jabuticaba nas balanças e faça o que se pede. Olha só. Aqui a maçã, a jabuticabazinha aqui. Observe que a balança, a maçã aqui está mais baixinha. Então, significa dizer que ela pesa mais do que a jabuticaba. Já quando ele vai comparar lá a maçã com a melancia, observe que a maçã já sobe. Então, significa dizer que a melancia é mais pesada. E, por último, ali também do mesmo jeito. Entre a jabuticaba e a melancia. Observe que também a melancia está mais baixa e a jabuticaba mais alta. Então, significa dizer que a melancia também tem a massa maior que a jabuticaba. Então, ele faz as perguntas. Qual dessas três frutas tem a menor massa? Qual foi a fruta que sempre ficou na parte de cima? Foi a jabuticaba. Observe que aqui, quando ela veio com a maçã, ela ficou mais alta. E ali também. A maçã só ficou mais alta quando ela foi comparada com a melancia. Então, a jabuticaba é das três frutas que tem a menor massa. E qual teria a maior massa? A maior massa pertence a qual fruta? Qual foi a fruta que sempre ficou alta? Aliás, desculpa. Baixa foi a melancia. Então, a melancia é a fruta que tem a maior massa. O litro e o mililitro. Observe aqui mais outras unidades de medida, que nós também trabalhamos. Observe e pinte os recipientes de acordo com a legenda. De azul, você iria pintar os recipientes com menos de um litro de capacidade. E de amarelo, os recipientes com mais de um litro de capacidade. Então, vamos lá, observar. É só você olhar lá. Olha só, o suco aqui da uva, ela tem exatamente um litro. Então, é como se servisse de base para você saber quem tem mais de um litro e quem tem menos de um litro. Então, vamos lá pintar de azul primeiro. Vamos lá. Quem teria menor? Quem é menos de um litro aí? Aqui? A mamadeira. Outro. Ali, a xicrazinha. Tem mais algum? Não, não é? Todos ali, esses dois, tem menos de um litro. E aqui de amarelo, o que tiver mais de um litro de capacidade. E aí, onde nós vamos marcar? Ali, a garrafa pet e aquela outra garrafa lá. Tia, e por que você não botou aqui o suco de uva? Porque aqui na nossa legenda, ele pede o quê? Com mais de um litro e menos de um litro. A garrafinha do suco de uva, ela tem exatamente um litro. Então, ela não entra nessa questão aqui de pintura. Indicamos um litro por um e o L. Quando você vê esse Lzinho, é o litro. E quando for mililitro, ML. Marque com X os produtos que costumam ser vendidos em mililitros, que é a unidade medida usada para representar capacidades menores que um litro. O litro, ele é a maior, entre as que nós estamos vendo. É litro e mililitro. O litro é maior do que o mililitro. Tem outras? Tem, mas nós só vamos trabalhar com as duas. Então, observando ali, quais delas ali, você observando, é só você ver a quantidade aqui de mililitro em cada uma. E ele quer saber qual deles aí é vendido em mililitro, que a gente olha no frasquinho e vê que é ML. E aí, o Nescauzinho aqui, esse também, o xarope, o shampoo e o refrigerante. O shampoo não tem um litro, tá, gente? Se você observar o numerozinho, ele é menos que um litro, ele é mililitro. Tá bom? Então, todos podem ser vendidos em ML. E na segunda, observe os recipientes abaixo e, em seguida, faça o que se pede. Nós temos três recipientes de tamanhos diferentes. Aí, ele diz assim, ó, qual recipiente tem menor capacidade? Contorne. Aí, você observa qual dos três? A xícara, né? A xicrazinha menor. Explique para o colega como você chegou à resposta da pergunta anterior. É pessoal, mas era só você observar. Tia, mas se, de repente, essa xícara aqui, apesar de ela ser pequena, mas se ela fosse mais larga, aí poderia ser que ela tivesse maior capacidade do que essa outra. Mas ela não é mais larga, muito pelo contrário. Ela é mais fina e é menor. Daniel e Eduardo compraram garrafas iguais de suco. Cada um despejou o conteúdo da sua garrafa em alguns copos. Observe e responda. Uma observação que você vai fazer é... Esses copos aqui são maiores e aqueles lá são menores. Apesar de que os dois compraram a mesma quantidade de litro. As garrafas são iguais, mas onde eles foram distribuir é que é diferente, que são diferentes, que são os copos. Ele pergunta assim, quantos copos cada um encheu com o suco? A gente vê aqui, Daniel, um, dois, três, quatro, cinco. Daniel, cinco copos. E o Eduardo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete copos. O Eduardo. E aí é onde eu faço o questionamento. Talvez você tenha se questionado. Por que, como são iguais as garrafas, deu quantidade diferente? Por causa do tamanho do copo. E ele diz aqui, por que, apesar de a quantidade de suco ser igual nas garrafas, a quantidade de copos enchidos por Daniel e Eduardo foi diferente? Eu botei pessoal, porque aí você ia imaginar, mas eu acabei de responder. Por questão do tamanho do copo. Um tinha maior e o outro era menor. Pode ter outra resposta? Pode. Por isso que a tia botou lá. Pessoal, é o que você acha, você analisando, mas é justamente nesse sentido, porque um copo é diferente do outro, apesar de terem a mesma quantidade de litro. Quarta. Cada garrafa do quadro abaixo tem a capacidade para dois litros de suco. Complete com um litro, mais de um litro ou menos de um litro. Olha só, a garrafa toda, quando é preenchida por completo, ela vai ter dois. Então, se ela estiver pela metade, é porque ela só vai ter um. Então, ele diz aqui, a garrafa tem suco até a metade. Ele está afirmando que aqui está a metade do suco. Se a garrafa comporta dois litros, e ele está dizendo aí que tem a metade, então, ela vai conter o quê? Um litro exato. Porque é a metade, e é dois litros a garrafa. Aqui ele diz que a garrafa contém o quê? Mais de um litro, um litro ou menos de um litro? Mais de um litro. Olha só. Se aqui dá um litro, e ele botou um pouquinho a mais, então, é mais de um litro de suco. E essa aqui? A garrafa contém o quê? Menos de um litro. Aqui tudo é questão de observação e interpretação, gente. Mariana e Melissa vão fazer uma nova receita de bolo. E para que várias pessoas da família possam experimentá-lo, elas vão aumentar a medida dos ingredientes. Então, olha só. Bolo saudável de caneca. Aqui são os ingredientes para fazer um bolo. Aqui, duas bananas, uma colher de sopa de farinha de coco, uma colher de sobremesa de fermento, e três colheres de sobremesa de óleo de coco. Modo de fazer. Amasse as duas bananas no prato. Bom, gente, isso aqui não é o que vai realmente importar. O que você vai importar, de fato, são as medidas, a quantidade. Tá bom? Então, bora para cá. Complete a tabela a seguir com a quantidade necessária de ingredientes para que as meninas possam fazer a receita dos bolos. E aí, lá, aquela receita era para um. E agora ele quer saber aqui, ingredientes. Lá são todos esses ingredientes. Aqui você vai botar para uma receita. Agora, quando eu quero dobrar essa receita e ali, quando eu quero triplicar a receita. Então, aqui eu vou botar o número normal que aparece na receita. Aqui eu vou pegar o número e multiplicar por dois, porque é o dobro. E aquela lá eu vou multiplicar por três, porque é o triplo. Sempre partindo de quem? Partindo de uma receita. Então, bora lá. Bananas. Olha só, eram duas bananas. Agora, se eu quiser fazer dois, dois bolos, eu vou fazer o quê? Duas vezes dois, que vai dar igual a quanto? Duas vezes dois é dois mais dois, que é igual a quatro. E se eu quiser fazer três bolos? Três vezes dois, que é igual a quanto? Dois mais dois mais dois? Seis. E aí, a farinha de coco? Para um, é uma colher de sopa. Se eu quiser dois, para dois bolos, é só fazer duas vezes um, que é igual a o próprio dois. E se eu quiser três? Três vezes um, que é igual a três. O fermento, para uma receita, é uma colher de sobremesa. Se eu quiser dois, do mesmo jeito. Duas vezes um, dois. E se eu quiser três? Três vezes um, três. E o óleo de coco? Três colheres de sobremesa. Se eu quero dois? Duas vezes três, que é igual a seis. E se eu quero três? Três vezes três, que é igual a nove. Que cálculo você fez para determinar os ingredientes necessários para? Dois bolos. Qual foi o cálculo que eu fiz aqui para ter dois bolos? Eu fiz o quê? Uma multiplicação. Eu calculei o dobro dos ingredientes. E para três bolos, eu fiz o quê? Para fazer os três bolos, foi calculado o triplo dos ingredientes. Ou seja, três vezes. Bem fácil. Circule os instrumentos que são usados para medir o peso dos alimentos. E aí? Qual deles? A nossa famosa balança. Nós temos essa, alguns modelos diferentes. Temos essa e temos a de hoje. Nós vemos mais, que é a digital. Olha só aquela ali. Esses outros instrumentos aqui são outras unidades de medida. Essas três balanças servem para verificar o peso, medir o peso de uma massa, de algum produto, de algo que você queira pesar. Indique a unidade de medida correspondente à massa representada por cada ilustração. Aqui ele quer que você dê só a unidade de medida. Você vai botar se, quando você olhar aqui, se você acha que vai pesar quilo ou gramas. A massa, se vai ser quilo ou grama ou só apenas grama. Um bombonzinho desse. Você acha que se você pesar lá na balança, ele vai dar quilo ou ele vai dar gramas? Ele vai dar gramas. E a maçã, apenas uma, gente. Uma maçã dessa aqui, também gramas. Aqui esse material escolar, também gramas. Ali as batatas. Aí as batatas vão pesar um pouco mais. Ali o saco da batata. Observe que aqui era apenas uma maçã e ali é um saco. Você vai observar o objeto. E a melancia, também quilogramas. E uma criança desse tamanho, quilogramas também. Luísa tem um restaurante que funciona de segunda a sábado. Ela precisa calcular a quantidade de alimentos em quilogramas desperdiçados pelos clientes durante uma semana. Analise a tabela com as informações. Aqui é os dias da semana. E aqui são os produtos, o que ele disse aqui? Que são desperdiçados. Olha só. Está aqui os valores. E aí vem os questionamentos. Qual foi a maior quantidade de alimentos desperdiçados essa semana? E em que dia isso aconteceu? Ele quer saber o alimento e o dia. Vamos lá. Olhar aqui um pouquinho. O alimento. Olha só. Aqui são os dias da semana. Aliás, não é o alimento. É a quantidade. Perdão. Eu falei que foi alimento. Mas é a quantidade de alimento desperdiçado. Olha só. 50 quilos. Muito alimento, gente. Para desperdiçar tanta pessoa aí precisando. Em que dia isso aconteceu? Fazendo observação na tabela. Quarta-feira. Tabela não. No gráfico. Quarta-feira. E qual foi a menor quantidade de alimentos desperdiçados essa semana? Agora você vai analisar a semana inteira. Qual foi? 11 quilos. E em qual dia aconteceu esse episódio aqui? Sexta-feira. Observe que só é questão mesmo de entender mesmo o gráfico. Houve mais desperdício de alimento no sábado do que na terça-feira? E aí? Não. Não houve. Ele pergunta. Justifique. Não houve por quê? Porque no sábado foram desperdiçados 21 quilos. Mas na terça foi 25. Então, no sábado teve menos que a terça. Em quais dias da semana houve desperdício maior que três dezenas de quilograma? O que é três dezenas, gente? Uma dezena é 10, então três é 30. Qual deles? Qual foi o dia da semana que houve? Na quarta e na quinta-feira. Próximo. Marque o grupo em que todos os itens podem ser comprados por litro. Então, você ia observar um por vez. Bora lá. Água, suco, tomate e arroz. Água ok, suco ok. Mas tomate e arroz, não. Eles são vendidos no peso, na massa. Desculpa, que no caso seria quilo. Ou grama. Lá, leite, suco, bolo e sorvete. E aí? Óleo, gasolina, leite e suco. E aí? Por que o bolo não? O bolo é líquido? Não. Então, ali também já seria descartada aquela alternativa. Então, seria essa. Óleo, gasolina, leite e suco. Seriam os itens que são comprados por litro. O garrafão de água da casa de Dona Maria José comporta 35 litros. Ele está quase vazio, com apenas 5 litros. Quantos litros ela precisará acrescentar para encher o garrafão? Pega-se quem? O total, 35, e diminui pelo que ainda tem. Bora lá. Quanto é que vai dar? 5 menos 5? Nada. 3. Aqui não tem ninguém para tirar, vai continuar. Então, falta quanto? 30. Ela precisará acrescentar 30 litros no garrafão para ter os 35 completos. Complete as afirmativas corretamente usando as palavras do retângulo. Você vai usar mililitro, litro, quilograma, grama, líquidos e menos. Bora lá. Os são medidos em litro. Quem é? Os líquidos. A unidade principal das medidas de capacidade é o litro. É a principal, não a única. Recepiente com a capacidade menor que um litro é indicado por, quando é menos que um litro, ele é indicado por mililitro. A medida de massa que usamos para representar o peso do feijão é o quilograma. E a unidade de massa usada para medir o peso do manjericão é quem? É o grama, porque ele pesa menos, não é isso? Pois sua massa corresponde a menos. Menos o quê? Menos de um quilo. Feita a nossa correção, nós vamos lá para a nossa medida de tempo, onde nós vamos falar das horas, dias, semanas, meses e anos, que vão estar lá na página 94 até a 97. Então, aí, eu vou trabalhar horas e dias, porque um completa o outro. Como assim, gente? Olha só. Uma hora eu tenho 60 minutos. Daqui a pouco a tia vai mostrar isso em um relógio. E um dia eu tenho o quê? 24 horas. Observe por que eu botei os dois juntos. Uma hora, 60 minutos, e um dia eu tenho 24 horas. Se eu for distribuir isso aqui em minutos, eu iria fazer uma multiplicação, ficaria muito grande. Aqui é só para vocês saberem a diferença de um para o outro. Uma hora, 60 minutos. Nós vamos ver rodando lá no nosso ponteirinho. E um dia nós temos 24 horas. Vocês sabem ler, aliás, ver as horas, vocês sabem? Porque hoje em dia tem aqueles relógios que já são digitais, que já vem a hora exata para nós, não precisa olharmos. E tem os relógios de ponteiro, onde nós temos que saber como é a hora. Agora, vocês sabem? Olha só, aí a tia trouxe um relógio, onde eu vou dizer o quem é quem. Olha só, esse ponteiro menorzinho aqui do relógio, ele vai marcar quem? As horas. Esse aqui, que é maior, ele vai marcar os minutos. E ainda tem um terceiro ponteiro, que a tia não trouxe aqui, porque ele vai contar os segundos, que é aquele que fica rodando direto no relógio. Ele é importante? Ele até é importante, mas tem relógios que nem veem ele. Mas é como se fosse algo assim imaginário, mas que conta a hora do mesmo jeito. Aqui eu não trouxe ele, mas existe, mas ele é um mais fininho. E ele fica rodando no relógio. Então, o ponteiro menor vai marcar as horas, e o maior ele marca os minutos. E aí nós vamos aprender, aprendendo a olhar as horas. Observe aqui, eu trouxe um relógio, onde nós vamos trabalhar tanto a hora como os minutos. E observe também o quê, gente? Olha só. Ali, quando o ponteiro menor, ele está no número, ele marca a hora, não é assim? Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês, que hora estaria marcando aqui esse relógio? Aqui já, eu diria assim, de cara para vocês, que era o quê? Dez e dez. Mas como é que eu vou saber, tia, se eu nem sei olhar as horas num relógio desse? Preste atenção. Ponteiro pequeno marca as horas, o grande marca os minutos. E de um número para o outro, gente, quando a gente vai contar os minutos, ele vai de cinco em cinco. Preste atenção. Quando o ponteiro maior está no um, indica cinco minutos. Isso maior, tá, gente? Porque o menor já marca as horas. Vamos para os minutos. Quando o ponteiro maior está aqui no um, ele marca cinco minutos. Quando ele vai para o dois, dez, três, quinze, quatro, vinte, cinco, vinte e cinco, seis, trinta, sete, trinta e cinco, oito, quarenta, nove, quarenta e cinco, dez, cinquenta, onze, cinquenta e cinco. E quando ele chega no doze, quando esse ponteiro grande, ele vai estar no doze, ele marca a hora exata. Vamos supor, o ponteiro pequeno está no dez, o grande está no doze, é exatamente dez horas. Entenderam? E, Tia, por que aqui tem vinte e três e onze? Porque aqui, gente, é a hora tanto dia como noite. O que eu disse anteriormente, que um dia tem vinte e quatro horas. Só que, às vezes, a gente tem o costume de dizer assim, ah, é uma hora da tarde, é duas horas da tarde, não é assim que, às vezes, a gente diz? Então, para a gente chegar até essas vinte e quatro horas, depois que ele passa do doze, que é o meio-dia, a próxima hora, em vez de eu dizer uma hora da tarde, eu posso dizer isso? Posso. Mas eu digo o quê? Treze horas. Eu continuo. Depois do doze, não vem o treze? O treze significa dizer que é uma hora da tarde. O quatorze, duas horas da tarde. O quinze, três horas da tarde. O dezesseis, quatro horas da tarde. O dezessete, cinco horas da tarde. Dezoito, seis horas da tarde. Dezenove, sete horas da noite. Vinte horas. Vinte horas. Oito horas da noite. Vinte e uma horas. Nove horas da noite. Vinte e duas horas. Dez horas da noite. Vinte e três horas. Onze horas da noite. E aí, quando eu chego em doze, quando é a tarde, é meio-dia, quando é a noite, são as vinte e quatro horas. É quando o dia se... É quando o dia acaba, vamos dizer assim, né? Que deu as vinte e quatro horas. Então, lembre, gente, não é que esteja errado você dizer uma hora da tarde, duas horas da tarde, três horas da tarde. Não. Mas se porventura você ver um relógio digital, por exemplo, onde ele vai marcar vinte e quatro horas, aí é para você não se perder. Porque talvez ele não vá marcar uma hora, duas horas. Quando passar do meu dia, ele vai marcar treze, quatorze, quinze. E aí, tia, como é que eu vou saber que horas são? Você pode até fazer nos dedos. Se eu sei que até meu dia é doze, e aí eu penso assim, meu Deus do céu, e quinze horas, é que hora da tarde? Aí eu penso, doze horas é meu dia. Aí eu conto aqui, doze, treze, quatorze, quinze. Então, quinze horas são três horas da tarde. Ah, tia, quanto é vinte horas? Será que hora é? É a mesma coisa. Se eu sei que até doze é meio dia, aí eu conto. Doze, né? Já tenho doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Aí eu vou ver que vinte horas corresponde a oito horas. Certo? Isso para você saber que isso aí é quando passa do meio dia. E mais uma vez, se você quiser botar uma hora, duas horas para identificar tarde ou noite, eu sugiro que você coloque o nome. Se você está querendo demonstrar que é uma hora da tarde, escreva uma hora da tarde, se você não quiser botar o treze, porque às vezes tem gente que se confunde. Mas hora, gente, é prática, tá? Tem que praticar para poder aprender. Então, quando você pensar assim, ah, tia, eu não sei, eu não sei quando é treze, quatorze, nem quinze, eu acho melhor dizer uma hora, duas horas, três horas. Ok. Ok, você pode fazer isso, mas você tem que identificar, porque se você bota só uma hora, tem uma hora da manhã. Não tem? Tem duas horas da manhã. Esse sim, eu posso botar uma, duas, mas quando parte a partir da tarde, é treze, quatorze, quinze. Mas eu não quero colocar assim, tia, eu quero botar, continuar botando uma hora, duas horas. Então, identifique. Uma hora da tarde, duas horas da tarde, três horas da tarde, nove horas da noite, para você dizer o que é dia e o que é noite. E relembrando que cada númerozinho desse, você conta de cinco em cinco. Isso para marcar os minutos, porque para marcar a hora, você vai falar normal. Quando o ponteiro pequeno estiver apontando para cá, é dez horas, ok. O onze, doze, é doze, enfim, quando for horas, é normal. Quando se tratar dos minutos, cada númerozinho desse, eu vou contar de cinco em cinco. E quem está entre eles aqui, de um número para o outro, tem cinco aqui também. Então, por exemplo, aqui é trinta e cinco, se tivesse um aqui, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. É relevante a gente aprender assim? Demais, gente. E não é difícil, porque quando a gente conta de cinco em cinco, se torna bem fácil. Então, o ponteiro pequeno marca as horas, o grande marca os minutos. Quando vou marcar os minutos, eu conto de cinco em cinco. Ok? Vamos lá praticar. Que horas são? Olha só. O ponteiro pequeno está aqui entre o quatro e o cinco. Tia, mas está entre. E aí? Quando está entre. E por que não está exatamente aqui no quatro? Porque já passou de quatro horas. Você só vai ver esse ponteiro pequeno exatamente em cima do número quando ele estiver marcando a hora exata. Quando ele passou dessa hora exata, você vai ver ele sempre mais afastado. Mas aqui eu sei que é quatro horas. Ele só seria cinco se ele estiver passando do cinco, porque o relógio vem aqui, para cá. Então, quando ele está entre o quatro e cinco, então ainda é quatro. Quatro o quê? Quatro e quanto? Vamos lá. Olha só. Se ele estivesse aqui no um, seria quatro e... Quanto? Cinco. Se ele estivesse no dois, seria quanto? Quatro e dez. Se ele estivesse no três, ele seria quatro e quinze. Se ele estivesse no quatro, ele seria quatro e vinte. No cinco? Vinte e cinco. Se ele estivesse aqui no seis? Trinta. No sete? Trinta e cinco. No oito? Quarenta. Se ele estivesse no nove? Quarenta e cinco. No dez? Cinquenta. No onze? Cinquenta e cinco. No doze? A tia botou sessenta? Só para você saber que do cinco e sessenta, mas a gente disse que é a hora exata. Aí você olha para cá. O ponteiro pequeno está no? Entre o quatro e cinco. Então, eu sei que é quatro e alguma coisa. Só que o maior está onde? No seis. E o seis indica quantos minutos? Trinta. Então, que horas são? Quatro horas e trinta minutos. Tia, quando eu for fazer, para achar a hora, eu preciso fazer tudo isso aqui? Não, gente. Se você souber contar de cinco em cinco, você vai saber olhar realmente o relógio, bem direitinho. Lembrando, o ponteiro pequeno marca a hora, o maior marca os minutos. A tia mostrou isso aqui para fazer uma demonstração, para você saber qual seria o horário em cada uma dessas etapas aí. Mas, quando você for fazer, é só contar de cinco em cinco, pode fazer até mentalmente. Eu acredito que muitos de vocês até já saibam contar essas horas nesse tipo de relógio. E aí, marque as horas abaixo. Lá, eu queria saber já as horas. Aqui é para marcar. Eu quero que você marque duas horas e quarenta e cinco minutos. Olha só, como foi o que eu falei para vocês. Que ele só vai estar diretamente no dois quando o grande estiver no doze, que vai marcar exatamente duas horas. Mas aqui, duas horas e quarenta e cinco minutos. Já passou de margem de duas horas. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Entre o dois e o três. O ponteiro pequeno, que marca o quê? As horas. O grande marca os minutos. Então, bora contar. E aqui é o quê? Quarenta e cinco. Bora contar de cinco em cinco. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco. Então, o grande está aqui no nove, que indica duas horas e quarenta e cinco minutos. Vamos para a próxima hora. Cinco horas e vinte minutos. Mais uma vez. Vai ficar aqui entre o cinco e o seis. Vinte minutos. Mais uma vez. Cinco, dez, quinze, vinte. Olha aí. Cinco horas e vinte minutos. O ponteiro pequeno marca a hora e o grande marca os minutos. E eu conto de cinco em cinco. Deu para entender, gente? Próximo. Medidas de tempo. Agora aqui é uma prática. Bora lá. Estime o seu tempo. Pedro gasta mais ou menos 15 minutos para merendar. E você? Quanto tempo gasta aproximadamente para merendar? Aqui são possíveis respostas. Olha só. Será que você gasta vinte minutos, uma hora ou cinco minutos? Eu estimei aqui vinte minutos, porque, por exemplo, se você estivesse na escola, você teria esses vinte minutos para esse lanche. Mas é que isso é um estimativo. Pode ser que você gaste só cinco minutos para querer o restante de brincadeiras. Pode ser também. Veste o uniforme da escola. Um minuto, dez ou uma hora? Boto dez. Um minuto, eu acredito, seja muito pouco. Vou botar todo o uniforme, que não é só a roupa. Também tem a questão do sapato. Uma hora já seria muito tempo, a não ser, enfim, possíveis respostas. E para dormir? Quanto tempo você leva para dormir? Eu botei quarenta minutos, porque quando você passa o dia todo gastando energia, em quarenta minutinhos você dorme. Três horas e oito horas. Esse aqui é o tempo que você leva. Quanto tempo você gasta para dormir? Eu botei quarenta minutos até chegar ao sono. Possíveis respostas. E aí nós vamos trabalhar o quê? Os dias da semana. Olha só. A semana. Que é de Isabel Cristina, ela que escreveu. Tem a semana sete dias para você aproveitar. Segunda a sexta-feira, eu vou mesmo estudar. Depois de tudo isso, vou então descansar. No sábado e domingo, quero muito é brincar. Então, os dias da semana são. Domingo começa no domingo. Apesar de a gente achar que o dia da semana começa na segunda. Não, gente. Ele começa no domingo. E ele vai até o sábado. Então, o primeiro dia da semana é domingo. Não esqueçam disso. Então, olha só. Numere os dias da semana. Observe. Domingo é o primeiro dia da semana. Depois vem quem? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quando a gente faz os questionamentos no sentido de aula, é que nós falamos da segunda-feira. E aí eu acredito que como a segunda é que começa o trabalho de todo mundo, a questão da escola, tem muitas pessoas que sempre acharam. Talvez vocês, como crianças, acharam que começaria na segunda. Mas não esqueçam, o dia da semana começa no domingo. Pinte com o lápis de cor amarelo as fichas com os dias que tem aula. Quais são os dias que nós temos aula? E aí? Olha só, agora sim. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. São os dias, por exemplo, que você vinha para a escola. Mas como você não está vindo para a escola, mas são os dias que tem aulas para você assistir. Então, é de segunda a sexta-feira. Pinte com o lápis de cor azul as fichas com os dias de descanso. E aí, ou seja, que você não vai à escola, que você utiliza para brincar, para fazer outras coisas diferentes de estudar. Não que não possa estudar, mas é que o estudar que ele fala é aquele de todo dia. E aí, quais são os dias de descanso? Nós temos o sábado e o domingo. E escreva abaixo o nome do primeiro dia da semana. Foi o que a tia disse? Que o primeiro dia da semana é quem? É o domingo. E, de acordo com o poema, no sábado e domingo, nós queremos muito o quê? Olha só, a tia botou lá, que é brincar. Ele lá diz que é dia do descanso. Mas para quê? Para brincar. E aí nós vamos trabalhar dias, meses e anos. Nós temos aqui o nosso calendário. E esse calendário é exatamente desse ano, de 2020. Olha só. Dias, nós estamos... Não confunda, gente. Dias da semana, com os dias de meses e com o ano. Quando ele fala em dias da semana, é quem? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Dia do mês, é um, dois, três, quatro e assim vai. Não confunda dia da semana com dia do mês. Dia da semana é de domingo a sábado. E dia do mês é um, dois, três e assim vai. E os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E observe o seguinte, que tem meses que nós temos o quê? 31 dias. Outros nós temos 29. Outros nós temos o quê? 30 dias. Esse calendário, essa questão dos dias do ano, 30, 31, 28 ou 29, ele sempre acontece nos mesmos meses. Somente fevereiro, que é o menor mês, que pode ter 28 ou 29 dias. Então, olha só, preste atenção. Tia, por que você disse que o fevereiro tem 28 ou 29 dias? Porque nós temos o ano bissexto. Tia, o que é esse ano bissexto? Eu não vou adentrar muito, mas eu vou explicar o que é o ano bissexto. Olha só. Durante o nosso ano inteiro, nós temos 365 dias e 6 horas. Então, esses 365 dias, ok. E essas 6 horas vão se acumulando. E o que é um ano bissexto? É um ano que acontece de 4 em 4 anos. Vamos entender como é que ele acontece. Por que é de 4 em 4 anos? O que foi que eu disse? Que o ano tem 365 dias e 6 horas. Sobra 6 horas desse ano, 6 desse, 6 desse e 6 desse. Quando eu junto esses 4 anos, sobrando 6 horas de cada, eu junto um dia. Porque 6 mais 6 mais 6 mais 6 dá 24 horas. E o que é 24 horas? Um dia. Então, quando vai se ter o ano bissexto, significa dizer que o mês de fevereiro, eu vou ter 29 dias. Quando não estamos no ano bissexto, o mês de fevereiro, só terá 28 dias. Então, vamos observar. Se nesse ano nós temos até 29 dias, significa dizer que o quê? Que esse ano que nós estamos, ele é um ano bissexto. E para eu saber se um ano é bissexto ou não, é só eu pegar aquele ano e dividir por 4. A tia não vai adentrar muito, porque isso aí não é o que realmente nos interessa. Só queria explicar o que seria esse ano bissexto. E aí, o mês de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro, sempre tem 31 dias. Sempre. Aí vem o mês de fevereiro, que é o menor mês, que pode ter 28 ou 29 dias. 28 quando é um mês, um ano normal. 29 dias quando é um ano bissexto. E os meses? Abril, junho, setembro e novembro, nós temos 30 dias. Isso sempre acontece, gente. Esses meses que eu falei de 31 dias, ele vale para todos os anos. Esses meses vão ter sempre 31 dias. E os meses que eu falei aqui de 30 dias também. Todos os anos, eles vão ter sempre os 30 dias. E o fevereiro vai variar, 28 ou 29. 28 quando for um ano normal, 29 quando for um ano bissexto, que acontece de 4 em 4 anos. E lembrando por quê? Porque cada ano sobra 6 horas. Quando a gente junta esses 4 anos, com essas 6 horas, dá 24 horas, que forma um dia. Então, um ano tem 12 meses, um mês pode ter 28 ou 29 dias, que no caso é fevereiro, 30 ou 31 dias. O mês de fevereiro pode ter 28 ou 29, porque é um ano bissexto, que eu já expliquei também. E os meses do ano? Cada mês tem uma ordem para poder usar em números também. É fácil entender. É só praticar. Estes são os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós temos 12 meses. Então, depois de ler com atenção, responda. Qual é o segundo mês? Nós temos 12. Se nós sabemos a ordem, nós vamos saber falar. Janeiro, fevereiro. Então, o mês 2 é o mês de fevereiro. É importante eu saber isso, tia? Sim, porque quando a gente vai fazer datas, geralmente a gente não bota, por exemplo, 9 de setembro. Hoje é 9 de setembro. Geralmente, as pessoas, quando elas vão abreviar o nome setembro, em vez de ela colocar setembro, ela bota o mês correspondente a setembro, que é o mês 9. Então, no caso, hoje é 9 do 9 de 2020. Qual é o mês 3? Se o mês 2 é fevereiro, qual é o próximo mês? É o mês de março. E qual é o mês 12, que é o último mês do ano? Dezembro. E qual é o mês 4? Abril. Então, vamos só relembrar. Não confunda dias da semana com dias dos meses. Dias da semana são domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Dia dos meses são 1 até o 30 ou até o 31, ou só 28 ou 29 dias. Menor mês do ano? Fevereiro. Quantos dias? 28 ou 29. E aí nós acabamos a nossa aula. Atividade de casa vocês vão responder, da 94 a 97, que vai abarcar todo esse assunto que a tia falou aqui. E o Plus, 225 e 226. Tá bom, meus amores? Um beijo bem grande. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.